Calma-te, o mal não vai te fazer. Márcia, eu ajeitei um canto no armário pra você colocar suas coisas. Fica assim não, tá? A vida continua, porque é sacaninha. Terminou de arrumar tua roupa? Eu acho que o beija-flor pode estar com a razão, viu, Márcia? É muito melhor por esses dias ele ficar aqui com você. Pelo amor de Deus, Thaís, por favor, não. O que é isso? Por que você tá falando desse jeito? Eu já fiz muita besteira. A madrinha deve estar muito magoada. Já pensou se além de mim o beija-flor também sai de casa? É, nesse ponto acho que você pode ter razão. Eu só queria que você se abrisse um pouco mais comigo, Márcia. Você tá tão esquisita. Eu fico querendo te ajudar, mas eu não sei o que eu posso fazer. Me deixa um pouco sozinha, Thaís. Eu tô tão cansada. Eu não quero conversar, não quero pensar em nada, não quero nada. Por favor, tá? O dia passa, a noite vem, a solução desse caso é o que eu posso fazer.